Música Sabias que os planetas é um corpo celeste que orbita uma estrela ou um remanescente de estrela? Com massa suficiente para se tornar esférico pela sua gravidade, mas não ao ponto de causar a fusão termonuclear e que tenha limpo de planetes e mais a sua região vizinha denominada orbital. O termo planeta é antigo, com ligações com a história, ciência, mitologia e religião. Os planetas eram vistos por muitas culturas antigas como divinos ou emissários de deuses. À medida que o conhecimento científico evoluiu, a percepção humana sobre os planetas mudou. Em 2006, a União Astronómica Internacional adotou oficialmente uma resolução definindo planetas. Existem dois tipos de planetas. Planetas interiores, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Caracterizados pelas pequenas dimensões, grandes densidades e poucas ou nenhuma lua. Planetas exteriores, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os quais se destacam pelas enormes dimensões, baixa densidade e inúmeras luas. Nasisten-Atern olduğunu, que é grande countura de chão! Música 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 Obrigado.